Olá, olá, queridos, queridas, todos vocês aqui que chegam até o Ser Mais Você, através do meu perfil, Ana Madiarin, como guardiã desse portal, através do próprio Ser Mais Você, como um canal de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, ou que chega aqui através dos nossos parceiros, amigos, convidados, que têm feito nessas lives aqui junto conosco, e hoje nós vamos falar com Beth Koh, com o tema Manifestando a Prosperidade, deixa eu já escrever aqui, para a prosperidade, isso mesmo, Manifestando a Prosperidade. E esse é o nosso tema de hoje, que a gente vai conversar com a querida Beth, a Beth que é a guardiã do perfil Ser das Estrelas, que tem também um trabalho belíssimo lá no canal dela, junto com vários outros parceiros, é uma grande canalizadora, uma terapeuta maravilhosa, e para mim é sempre uma honra receber esses convidados queridos aqui dentro desse programa que nós estamos entregando aqui no Ser Mais Você, né? E esse programa, que já vem acontecendo desde finalzinho de janeiro, né? É um programa que nos foi guiado, orientado pelos mentores, pelas consciências que apoiam aqui, né? O trabalho de Ser Mais Você, e nos foi orientado a criar um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. E esse programa estaria pautado em quatro grandes temas. Um tema a cada semana, e dentro de cada semana, trazendo três convidados para falar sobre aquele tema, desde as suas perspectivas, do seu olhar, da sua experiência, do seu conhecimento, né? Então, na primeira semana de cada mês, nós falamos sobre o tema da cura, né? Na segunda semana de cada mês, nós trazemos novamente outros três convidados e falamos sobre o tema da consciência. Na terceira semana, que é essa, e aí a Beth já chegou aí, vou já convidá-la para entrar aqui, Beth, enquanto eu vou explicando. Nós começamos hoje, né? A nossa programação de lives da semana. E aí temos live também amanhã e na sexta-feira, né? A cada dia, com um convidado, uma convidada, para falar da sua experiência, da sua perspectiva dentro do tema que nós trazemos. E na quarta e última semana de cada mês, a gente fala sobre multidimensionalidade. Então, nós vamos hoje desfrutar de toda essa sabedoria que a Beth traz, da sua experiência com vários grupos, né? Vários projetos lindos que ela desenvolve com outros parceiros, parceiras e assim por diante, né? E nós aqui nesse movimento, onde eu vou dando já as boas-vindas a toda a galera que está chegando aí, os seguidores da Beth, os queridos da Beth, os seguidores aqui do Ser Mais Você também. Minha gratidão, meu carinho a todos vocês por estarem aqui conosco. E Beth, minha amada, seja muito bem-vinda a mais esse nosso encontro aqui, nosso segundo encontro dessa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. Seja bem-vinda, amada. Obrigada, gratidão. Tão bom estar aqui com vocês. Público lindo, maravilhoso, essas pessoas que eu amo. E que a gente está sempre se vendo por aí. Gratidão pelo convite, gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui falando mais uma vez sobre prosperidade. Esse tema que eu amo falar, porque o que a gente percebe é que há um certo equívoco com relação à visão de prosperidade na quinta dimensão e à visão de prosperidade na terceira dimensão. Nós estamos fazendo um processo de ascensão para a quinta dimensão, mas a gente está querendo levar todos esses conceitos da terceira dimensão. E isso não funciona. Então, a gente está pensando em prosperidade como se eu pensar desta ou daquela forma, eu consigo alcançar a prosperidade. Se eu entoar tantos mantras, eu consigo acessar a prosperidade. E a minha percepção pelo que os seres das estrelas nos trazem não é bem assim. Isso também é, mas não é o essencial. O essencial é nós transformarmos-nos em seres de frequências mais elevadas. É nós acessarmos o nosso potencial de luz, o nosso potencial criativo. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu acreditava que só havia uma forma de ter dinheiro, que era trabalhando. O dinheiro só poderia vir como fruto do meu trabalho, em que o trabalho precisava ser muito extenso e dificultoso, para que eu tivesse um retorno que eu achasse condizente com aquele esforço, com aquela dificuldade toda, para então eu ter prosperidade. Aos poucos, eu fui percebendo que não é bem assim. E as fontes de recurso, elas estão o tempo inteiro disponíveis para nós. E o recurso não chega para a gente apenas como fruto do nosso trabalho. Ele chega como fruto da nossa expansão, da nossa criatividade. Nós precisamos perceber que nós somos um grande potencial criativo. E que nós precisamos levar esse potencial criativo para os nossos chakras superiores. Aí eu entro num outro contexto, que é o contexto das pessoas que estão se espiritualizando, de buscar trabalhar apenas os chakras superiores. Esquecendo de trabalhar os chakras ditos inferiores. Inferiores porque eles estão localizados abaixo do centro, que é o chakra cardíaco. Então a gente chama inferiores. Mas eles não são menores. E aí tem a necessidade do equilíbrio, né? Dessa conexão de céu com terra, né? Isso. Então, assim, todos nós que estamos começando a despertar, em algum momento, acreditamos que para atendermos ou para sermos mais espiritualizados, a gente precisava apenas dos chakras superiores. Então a gente entra num processo de meditação e de buscar uma conexão com o alto, com as estrelas, com a fonte, apenas com os chakras superiores. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente realmente vai. A nossa energia sobe. Mas ela não está ancorada no planeta. E se ela não está ancorada no planeta, a gente não materializa aqui. E nós estamos querendo materializar aqui. Nós queremos manifestar a prosperidade aqui. Porque embora a prosperidade seja um atributo do ser, na terceira dimensão, é necessário que a gente manifeste ela. É porque a vida acontece aqui, né? As coisas acontecem aqui na Terra. E nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos com o propósito de passarmos por essa transição. E eu vejo assim, sabe? Que nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos reconhecer quem somos. Precisamos reconhecer a nossa luz, a nossa essência. E a partir daí, a gente faz o processo de manifestação. Nós temos um grande potencial criativo a partir do nosso chakra básico. O chakra básico é quem enraiza no planeta e que manifesta as coisas. Só que nós estamos trabalhando com o nosso chakra básico na base da sobrevivência. A base da sobrevivência é o medo. É o medo de não ter. É a escassez. Então, o tempo inteiro, quando nós ativamos este chakra, nós ativamos ele na falta. A gente olha para o que a gente não tem. Certo. Então, não é verdade? Então, assim, cadê o potencial criativo que está aí que a gente não está ativando? Ativando para que os recursos cheguem para a gente das mais diversas formas. Das formas mais variadas e mais fáceis. E inimagináveis, às vezes. Inimagináveis, com certeza inusitadas. Quando a gente está no controle da criação, né, Beth? A nossa tendência é criar dentro das caixinhas que a gente está acostumado. E o universo é muito maior que isso, né? Então, tem formas inimagináveis de nos trazer essa criação. Mas aí, um dia que está o X na questão, amiga. Como é que esse negócio funciona? Pois é, esse negócio funciona a partir do momento que nós começamos a perceber que nós somos um ser integral. E que nós não somos divididos em chakras inferiores e chakras superiores. Nós temos todos os chakras e cada um tem a sua função. Esses sete principais. Tem a sua função. Beth está dando uma travadinha e eu estou na internet, amiga. Espera aí. Dá uma repetida. Vou dar uma repetidazinha. Vou só ver aqui se eu estou com o 3G e o Wi-Fi ligado. Estou com os dois ligados. Eu estava dizendo que nós temos sete chakras principais no nosso corpo físico. Cada um tem as suas atribuições. Mas todos eles servem ao ser a divindade que nós somos. Para nós, aqui na dualidade da terceira dimensão, nós fragmentamos isso e acreditamos que o chakra é básico. Ah, ele é só o chakra de manifestar o dinheiro, de manifestar a prosperidade aqui. Ele é o chakra que eu tenho que enraizar. Não, ele está ligado a tudo. Essa energia que precisa ser ativada no nosso básico da criatividade, ao ser ativada, ela precisa subir. E ser manifestada nos outros chakras. quando ela sobe, a gente se torna criativo nos nossos relacionamentos. A gente se torna criativo na nossa vida, nas nossas relações com o pai, com o mãe, com o poder, com o chefe, com tudo. E a gente começa a manifestar nesses relacionamentos aquilo que a gente está escolhendo trazer para a nossa vida. Porque a prosperidade, ela não é dinheiro em si. Sim. Ela é muito mais do que dinheiro. O dinheiro faz parte porque é uma energia dessa terceira dimensão. Mas não é a prosperidade. Uma pessoa que está em paz é uma pessoa próspera. Imagine que para você estar em paz, você precisa ter tranquilidade na sua vida financeira. Você precisa ter tranquilidade na sua vida material aqui. Na amorosa, na familiar, em todos os aspectos. Nos relacionamentos, em todos os aspectos. Então, quando a gente começa a subir as atribuições, as energias das atribuições de todos os chakras e perpassa por todos os chakras, quando a gente chega no coração, a gente expande. A gente expande o amor e a gente leva o amor. A gente começa a falar a partir deste chakra a nossa verdade. A gente sai da grande caixa de ter que agradar a todos e satisfazer o que os outros esperam de nós. Porque nós não estamos aqui para satisfazer ninguém. A gente está aqui para se descobrir, para se redescobrir. A gente está aqui para começar a fazer a nossa luz brilhar, tirar as caixas todas que estão aqui condensadas e brilhar. É isso que a gente está fazendo aqui. E quando a gente está brilhando, a gente é próspero. Então, assim, eu estou trabalhando a minha luz, eu estou expandindo a minha luz, né? Eu estou elevando a minha frequência vibracional. Com o que eu estou me conectando? Com o que eu estou ressoando no universo? Com o que há de melhor para a gente? Para que a gente tenha paz, para que a gente tenha harmonia, para que a gente tenha amor, para que a gente tenha alegria, para que a gente seja feliz. Se o universo é ressonância, né? E eu estou nessa frequência, o que eu estou atraindo para mim? A prosperidade. Então, quando eu falei no início, de ter apenas uma fonte de renda e que essa prosperidade só pode vir do nosso trabalho, era uma crença minha, que já foi completamente por terra, que a gente, se nós trabalharmos, tudo o que a gente recebe é prosperidade. Sim. Nas mais variadas formas mesmo, né? Convites, presentes, movimentos do universo a nosso favor, né? Isso. Mas se ficar preso a essa crença que o dinheiro e que a prosperidade só vem através do nosso trabalho, a gente se fecha para receber do universo. Sim. Se a gente começa a acreditar que é suficiente a gente pensar em prosperidade, a gente vai ser próspero, a gente também está se enganando. porque nós somos tudo, né? Nós somos tudo ao mesmo tempo. Então, não é só o pensamento que vai nos levar para lá. O pensamento está fundamentalmente ligado às emoções e às crenças. Se eu tenho crenças muito limitadoras, né? Eu não consigo dar o passo seguinte. Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso manter o que eu quiser o dia inteiro. e eu não vou manifestar. O sentir não mudou, né? O sentir. Eu falo, mas eu não sinto o que eu falo. Na verdade, eu não acredito. Sim. É verdade. É mais correto. A gente precisa acreditar a partir do ser. Sim. Eu, o ser, acredito. E no que eu acredito, manifesto. Como as crenças é o que a gente verdadeiramente acredita, a gente está falando, pensando, agindo, mas indo de encontro às crenças. Quando a gente vai de encontro, a gente choca, a gente bate. E quem ganha essa briga? é aquilo que a gente acredita. Só que é aquilo que está no nosso inconsciente. E as crenças é o que a gente acredita. E as crenças estão no inconsciente. Eu posso acreditar que eu posso ganhar muito dinheiro. Isso é o que eu estou pensando. Eu penso que eu vou ter muito dinheiro. Mas lá no fundo, eu ouvi há muito tempo e eu acreditei e tomei como verdade que dinheiro é sujo. Você acha que em algum momento eu vou prosperar e ter dinheiro? Não, porque no fundo o que eu acredito é que o dinheiro é sujo. E se ele é sujo, eu não quero. Ou então que o dinheiro não traz felicidade. O que o ser humano quer? Ele quer ser feliz. Se ele quer ser feliz, ele não vai querer o dinheiro, ele não vai querer a prosperidade. se ele acreditar que se ele for próspero, a família vai querer tomar dele, ele não vai querer aquilo. Tem um muito conhecido que é assim, sorte no jogo, azar no amor. Sim. Então, quantas nossas crenças que é verdadeiramente o que a gente acredita? A gente precisa soltar isso. Se não soltar isso, a gente não dá o passo seguinte, mas aí a gente cai num outro engodo. A gente acredita que pra gente soltar, a gente precisa sofrer. Então, toda vez que a gente vai olhar as nossas crenças, a gente olha pra elas com dor e sofrimento. E, sobretudo, com julgamento. Gente, a crença tá ali, em algum momento ela lhe foi útil. Então, assim, olha, reconhece e permita que isso seja transmutado. Nesse momento, você pode contar com a ajuda de todos os seres de luz, com quem você se relaciona. Porque o que é que eles fazem? Eles não fazem um trabalho por nós, mas eles nos ajudam a elevar a frequência pra que a gente possa, estando mais leve e livre, reconhecer e ter clareza sobre o que precisa ser feito. Sim. Ô, Beth, nesse aspecto que você tá dizendo e que realmente a gente é muito apoiado, sempre é muito apoiado, eu percebo que essa nova consciência de que somos prosperidade e que as barreiras a essa prosperidade elas estão vinculadas a essas crenças, muitas delas inconscientes que a gente fala, sem nem perceber, sem nem... realmente assim, sem perceber, porque faz tão parte de quem aprendemos a ser ao longo dessa vida, que a gente tem que estar muito atento à fala, ao pensamento, ao sentir, ao que a gente acredita, ao que não acredita, enfim. Mas, eu creio, tá, e daí a galera que tá acompanhando a gente aqui, se eu tiver errada, vocês falem aí, tá, se a visão de vocês for um pouquinho diferente. Eu creio que esse processo de conexão com o ser próspero, né, ser a prosperidade, ele é um processo. E dentro desse processo, a gente vai passando por fases, naturalmente. Então, chega um determinado momento, e aí eu acho que a turma que já te acompanha, né, eu tenho te acompanhado muito, tenho feito aí algumas vivências contigo e tal, então, as pessoas que te acompanham, né, já se conectam com essa informação, com essa consciência da prosperidade há algum tempo. bacana. Então, a gente começa, e aí eu vou falar por mim, né, eu comecei a perceber que eu estava manifestando mais coisas com mais facilidade, né, um convite, um presente, um cliente que chega do nada, né, do nada, né, uma, enfim, é, uma pessoa que fala de uma terapia e que quer me dar de presente também, uma viagem surpresa, enfim, eu tenho percebido claramente esses movimentos acontecerem na minha vida. Show, bacana, tô no processo, tô ali caminhando, né, dando os meus passinhos. Mas o que que eu percebi em mim, e é sobre isso que eu gostaria que você trouxesse, vou trazer o meu exemplo, né, porque talvez sirva pra turma que tá aí te acompanhando também, né, nos acompanhando aqui na live. Eu identifiquei que tem um comportamento em mim que, para algumas coisas, tipo assim, tem que acontecer na reta final, sabe, tipo, quando a água já tá batendo no pescoço, aí a coisa se materializa. E daí eu fiquei pensando, poxa vida, eu já sei o que é, eu já sei como funciona, eu já sei o que acontece, por que que eu ainda estou nesse padrão de pra determinadas coisas, como, por exemplo, contas, né, algumas contas, o dinheiro só chega, eu só crio, só manifesto isso na reta final, quando, tipo, né, a coisa tá aqui, né. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Eu tô trazendo o meu exemplo, talvez alguém mais se identifique. Essa é uma coisa muito recorrente, né, todos nós, e eu já passei muito por isso, por quê? Depois me fale pra eu falar sobre o receber, tá? Eu vou responder a sua pergunta, mas eu não quero perder o gancho do receber. Nós, muitas vezes, queremos nos testar, então a gente cria a situação pra que a gente teste, pra que a gente comprove que a gente tá manifestando. Sabe? Aquela super mulher que tem que dar conta de tudo, então eu tenho que provar o quanto eu sou poderosa, né, na manifestação. Então, pra minha manifestação, né, representar isso, ela não pode vir com facilidade, né? Eu tenho que criar a dificuldade pra depois ela manifestar e eu, então, relaxar. isso é um condicionamento que a gente cria na nossa vida de gerar estresse. A gente gera um certo estresse na gente mesma, né? Com a dúvida, né? Primeiro que a gente duvida que a gente consiga, né? A gente acredita, mas a gente tá duvidando que no momento final a gente vai conseguir e aí no momento final a gente consegue e aí a gente começa a ter um pouco mais de confiança e da outra vez a gente consegue de novo no momento final e a gente ganha mais confiança e a gente vai ganhando mais confiança, mas a gente precisa sair desse espaço que a gente cria pra gente de nos testarmos. porque a gente ainda cria na verdade para que a gente ainda tá criando as dificuldades antes de manifestar. Precisa ainda disso né? O nosso poder. Olha como eu sou poderosa, olha eu tava nessa dificuldade e agora eu já contei em algum momento que eu criei uma eu tinha uma dívida de quase um milhão de reais, né? Não foi uma dívida pensada em se tornar isso. Eu tava morando em Portugal, comprei uma casa, só que eu fiz um um empréstimo aqui aqui no Brasil pra dar de de sinal lá e o erro cresceu muito, né? Subiu muito e eu tinha outros compromissos também a pagar e quando eu fui fazer a conta a minha dívida tava quase um milhão de reais porque a casa subiu tanto o financiamento que eu tinha feito lá, né? Eu ainda tinha o financiamento aqui então virou bola de neve é e eu consegui pagar tudo né? Eu vendi a casa paguei eu tive um lucro muito bom com a casa que eu vendi, né? Paguei lá paguei cá fiquei fiquei livre de todos todas as dívidas mas eu eu passei por um processo de auto-observação muito profundo né? E eu passei por esse processo que você tá falando sabe? De criar dificuldade pra sair dela porque eu nunca fiquei na dificuldade quando eu olho a minha linha do tempo né? Dessa terceira dimensão nessa minha encarnação tudo que eu passei todas as dificuldades que eu criei né? Elas foram sanadas e não foram de formas drásticas nem nem dolorosas por exemplo eu vendi a casa não foi pra pagar a dívida eu vendi a casa porque eu decidi voltar pro Brasil e neste momento eu paguei o que eu tava devendo sabe? Em competência porque o dinheiro entrou na minha conta mas assim não foi uma coisa que eu não tivesse pagando empréstimo lá ou eu não tivesse como entendeu? Mas assim eu decidi voltar pro Brasil decidi voltar pro Brasil porque fui orientada a voltar pro Brasil não foi assim coisa da minha cabeça ah vou voltar pro Brasil por qualquer motivo tridimensional não tá? Eu tava fazendo uma meditação e recebendo uma sessão de uma troca que eu tava fazendo eu já não me lembro mais qual era a técnica e durante a meditação eu recebi a orientação de voltar pro Brasil e eles me disseram que eu deveria vir aqui pra Alagoas e aí eu vim foi essa foi essa motivação mas nesse momento né? e que eu fiz esse movimento que eu coloquei a casa venda que eu vendi né? que eu restaurei totalmente a minha vida financeira eu percebi que eu às vezes ainda me pego criando dificuldade pra manifestar muito embora é como você diz é um processo sabe? a gente vai caminhando e a gente vai se percebendo se nós estivermos atentos a gente vai se percebendo por quê? porque é tudo que está por trás não é o que está na frente não é o que a gente está falando é o que está por trás quando a gente está passando por determinada situação o que é que está por trás qual é o sentimento que está por trás qual é o pensamento que está por trás qual é a minha reação porque nesse momento eu ainda sou reativa né? é aí que a gente pega onde é que a gente está e é aí que a gente consegue identificar pra poder soltar de outra forma a gente não pega porque a gente não fala o que a gente acredita a gente fala o que a gente pensa e o que a gente acredita é sem se sim então assim é eu quero um casamento feliz isso é o que você está falando mas o que você acredita em termos de casamento? né? o que você sente quando você pensa em ter um casamento? quando eu fui me casar eu tinha 21 anos quando eu me casei pela primeira vez ele dizia assim se não der certo você para eu casei com esse pensamento com essa ideia já pronta pra não dar certo né? eu não casei pra dar certo eu não estava investindo no casamento eu já sabia né? que eu ia sair da relação com dois anos de casada eu comecei a dizer que eu ia me separar eu falei durante 12 anos que eu ia me separar até que com 14 anos e meio de casada eu me separei então assim eu já sabia né? a minha fala a minha fala era essa entendeu? só que eu não tinha noção nenhuma disso mas aí tem toda a história pregressa dos meus pais separação não é? um monte de outras questões que vem tem as coisas que a gente traz a gente traz a nossa bagagem mas ela só manifesta se a gente a gente só percebe como ela se manifesta se nós estivermos atentos aquilo que a gente está pensando não tanto quanto o que a gente está falando como eu me sinto em relação a isso né? você quer um relacionamento feliz que tem um monte de crença da sua cabeça primeiro que o cara não precisa ser bonito que o cara não precisa ser musculoso que ele não precisa ser alto que ele não precisa ter dentes bonitos que ele não precisa ser rico né? nem que ele precisa ser subalterno a você gente um relacionamento feliz é aquele que nutre a gente que nutre a nossa alma é aí que a gente está feliz não é o interno o interno é para o outro a gente está querendo mostrar para o outro verdade o que é para a gente é o que nos faz feliz mas se por exemplo eu acreditar que homem não presta ou que mulher não presta eu primeiro preciso curar isso em mim senão eu vou atrair por ressonância pessoas que vão comprovar essa crença sim né? a gente a gente vê pessoas repetindo o mesmo padrão de relacionamento né? sai de um vai para o outro vai para o outro vai para o outro e todos repetem a mesma história por quê? porque a gente está atraindo por ressonância a mesma coisa com a prosperidade por que que a gente repete tanta história de escassez por que traz é o que a gente acredita a gente não acredita que tem direito a prosperidade a gente não acredita que nós somos capazes de prosperar as crenças de escassez são muito grandes e profundas elas são culturais né? elas são ancestrais e elas são da terceira dimensão nós estamos condicionados a elas então nós precisamos atentar o que nós estamos pensando para a gente poder então liberar para poder apontar o que a gente quer então não é pensamento nem palavras que vai levar a gente para a prosperidade Bete e aí você trouxe na sua fala o seguinte a gente precisa olhar reconhecer para a gente liberar e eu ouço muito isso né? assim dentro do meio terapêutico a gente ouve muito isso né? dentro de aspectos diferentes o liberar né? e eu te confesso que assim ainda isso para mim ainda tem um sabe? liberar o que? liberar como? de que forma? de que maneira? porque cada indivíduo é único né? a maneira como ele percebe aquele sentir ou aquela crença é o único daquele indivíduo então naturalmente né? eu sei que você está falando da sua experiência como é para você essa coisa do liberar o que é isso esse liberar ou como fazer isso? essa é uma pergunta recorrente das pessoas elas sempre me perguntam assim o que é liberar e o que é soltar né? gente como é que a gente libera? primeiro como é que a gente se prende para depois a gente ser liberado né? tudo que acontece na nossa vida que é marcante fica registrado a gente ouve hoje falar muito de leitura de registros acásticos o que é leitura de registros acásticos? você sabe tudo aquilo que a gente passou né? em alguma época que ficou registrado está registrado só que está registrado na gente está registrado nas nossas células está registrado no nosso DNA a gente trai a gente tem um campo morfogenético que é o nosso campo familiar também ancestral que também traz essa memória toda então nós não somos só o que estamos vivendo aqui agora nós somos a soma de tudo que já vivemos que já experienciamos e que trouxemos junto com a nossa ancestralidade está tudo registrado nas nossas células nos nossos átomos nas nossas moléculas esse esse peso né? que podemos dizer que grande parte desse conteúdo na verdade a maioria desse conteúdo que a gente tem hoje aqui é denso né? ele pesa nas nossas células e eles atravancam o movimento das nossas moléculas o que que acontece? o nosso corpo quando ele está denso ele está pesado e ele não tem movimento quando ele não tem movimento a frequência é baixa não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar mas as nossas células as nossas moléculas elas não vibram porque não tem espaço tá? está tudo lá presinho é um movimento de contração quando nós estamos no medo né? quando nós estamos na escassez a gente está contraído quando a gente está contraído a gente está assim ó está tenso tudo preso tudo preso tem gente que chega fica assim né? então a gente está tudo preso né? quando a gente começa o processo de liberação que é um processo de transmutação da energia aquela densidade que está presa lá no seu sistema ela é solta liberada quando ela é liberada ela cria espaço quando ela cria esse espaço você se abre e tendo espaço o que é que acontece com as suas moléculas? elas têm como se movimentar e quando elas se movimentam com maior rapidez a vibração é mais alta e a frequência sobe daí a importância de nós liberarmos né? deixarmos ir um processo muito interessante para a liberação é o desapego porque nós estamos acostumados a nos apegarmos às dores e aos sofrimentos às histórias que a gente já viveu então a gente não solta quando a gente não solta a gente prende quando a gente prende a gente está como acorrentado aqui a liberação é você olhar conseguir olhar para o passado ou para essas histórias todas sem julgamento você fez uma escolha naquele momento porque você estava vivendo aquela situação naquele nível de consciência o que a gente faz hoje a gente olha para uma história com o nível de consciência que a gente tem hoje e fica cobrando da gente mesmo que a gente tivesse naquela época agido como se fosse hoje julgando a si próprio entendeu? não funciona eu preciso aprender a ser o observador olhar para o que está acontecendo para o que aconteceu e dizer ok foi uma escolha que eu fiz ali e eu vivi aquela experiência tchau meu nível de consciência era aquele eu não podia fazer diferente entendeu? é como o adulto né querer olhar para quando ele era criança e julgar porque eu caí antes de começar a andar né ou querer que a criança coma como um adulto né sem se sujar entendeu? então assim nós hoje adultos olhando para nós crianças e dizendo assim olha só como você era bobo não se aplica não tem não faz sentido então à medida em que a gente vai liberando soltando trazendo isso tudo para a consciência a gente vai acendendo a gente vai liberando espaços internos que vão permitir o aumento da nossa frequência o que é que os seres das estrelas fazem hoje? fazem eles já trazem isso há muito tempo mas agora mais mais claramente mais diretamente eles trazem os processos energéticos para a gente e o que é que a gente precisa para receber o processo energético e liberar mais rapidamente antigamente tudo precisava passar pela consciência ai eu preciso trazer para a consciência as minhas sombras para liberar não precisa nada você precisa liberar se ela vier com a sua consciência veio ótimo agradece ai que benção eu estou percebendo isso e não se prende a isso porque assim quando chega uma consciência para a gente e é uma consciência da sombra a gente vai para o julgamento de novo e para a culpa ai meu Deus olha como eu era porque eu não testava porque ppp porque papapau então ouve como eu sofri ouve como eu estou sofrendo entendeu olha para aquilo tudo agradece a consciência que chegou gente você não está mais ali você já está cá aquele momento foi uma experiência olha e sobe deixa aí e ai a gente pode dar o passo seguinte e dar o passo seguinte e dar o passo seguinte muitas vezes a gente a gente quer se livrar de tudo assim sabe ah mas eu estou despertando sim é um processo meu amor vai doer vai mas a forma como você vai olhar para isso precisa mudar você vai começar a olhar para isso sem dor ok quem doeu lá doeu mas agora não precisa doer mais o que a gente não percebe é que toda vez que a gente olha para uma história a gente revive no nosso corpo aquela dor todas as sensações ativa como um gatilho as memórias ativa o gatilho da memória está no nosso sangue está nas nossas células está no nosso corpo físico a gente ativa o gatilho e a gente revive só que a mente ela não sabe que aquilo foi passado ela não sabe que a gente não precisa mais reviver ela lê aquilo como no presente como se você estivesse vivendo de novo aquela dor para aquele sofrimento a gente entra naquele estado de viver aquela dor e fica ali lamoreando lamoreando você vê alguém repetindo e repetindo e repetindo o momento de alegria e de felicidade que teve em geral não porque todo mundo está preso na dor entendeu aí se for contar a história aí eu vou lhe contar a minha história a pessoa conta todas as tragédias que passou todos os traumas que viveu mas ela não vai dizer assim ah naquele dia eu fui imensamente feliz ah porque quando meu filho nasceu foi o momento mais feliz da minha vida ah porque a minha mãe era uma pessoa maravilhosa excepcional não a gente vai dizer todas as coisas da mãe né porque a gente pega e joga tudo na mãe e no pai então se o pai não presta a mãe não presta eu não sou feliz por causa da minha mãe eu não sou feliz por causa do meu pai meu casamento não deu certo porque meu pai se separou e por aí vai nós estamos condicionados a olhar a dor e o sofrimento e reviver e reviver e reviver e reviver aquela história toda vez que a gente revive a gente faz gerar no nosso organismo todos os elementos químicos que nos levam para aquele estado e a gente perpetua esse estado e a gente repete 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 a gente vicia o nosso corpo a aquelas substâncias e quando a gente quer sair o corpo leva a gente de volta para aquele estado é porque ele está acostumado é um lugar seguro para o corpo não precisa gastar energia para fazer algo novo então ele vai sempre voltar para o mesmo lugar né aí por isso que eu digo gente vai doer mudar vai porque você vai ter que fazer tudo novo você vai ter que desconstruir todos os seus caminhos sinápticos que você criou né todos os a sua rede neural ela vai mudar sim exato porque você vai precisar pensar agir e sentir diferente você vai começar a buscar os momentos de felicidade de alegria de paz de harmonia na sua vida para você perpetuar isso para mim essa expansão é você começar a se perceber como um ser de paz e você valorizar cada momento da sua vida de conexão com o seu ser aí você expande antes disso a gente está aprendendo mas ainda não expandindo a gente abre o olho pela primeira vez a gente desperta né que tem alguma coisa que não está batendo certo aqui eu não estou bem eu não estou feliz eu preciso descobrir alguma coisa e a gente vai na busca né o que que eu estou buscando não sabe o ser está dizendo vai vai e a gente não sabe onde está indo aí a gente começa a buscar conhecimento a gente acha que é nos livros que estão as respostas né depois a gente começa a buscar cursos nos cursos eu vou resolver tudo mas a gente ainda está botando no externo que a gente está buscando um terapeuta que resolva a nossa situação né a gente quer um terapeuta que tire isso tudo de mim e eu brilhe olha eu sou luz então eu tenho que brilhar mas o outro é que tem que tirar de mim não é assim no próximo passo a gente começa a perceber que nós somos responsáveis responsáveis por todo o nosso processo a gente precisa assumir a responsabilidade por isso e ao assumir a responsabilidade por isso nós tomamos nas nossas mãos as regras da nossa vida aí a gente está verdadeiramente fazendo a ascensão é quando a gente se responsabiliza quando a gente tira da mão do outro a responsabilidade de dizer assim ah meu pai ah minha mãe ah meu marido não eu criei essa situação eu tenho um marido que eu criei eu atraí ele por ressonância eu tenho filhos que eu atraí por ressonância a gente fez um pacto lá atrás e que ele ia ser mãe e eles iam ser meus filhos por quê? porque eles têm que aprender comigo e eu tenho que aprender com eles só que a gente tem que aprender com essas pessoas que vêm com a gente até o ponto em que aquela pessoa é contribuição existe um momento em que eu não preciso mais atrair aquele tipo de comportamento porque assim ninguém faz nada para mim as pessoas as pessoas como que são eu atraio as pessoas para que ativem em mim aquilo que eu preciso modificar então se pulando me machucou pulando me machucou pulando teve um comportamento que apertou o meu botão de mim me sentir machucada aí eu me sentir machucada o que eu preciso fazer? curar e não entende? aí a gente tira de outra responsabilidade sabe? ai o outro é malvado o outro perdido comigo olha eu só vivi essa situação olha o que ele fez comigo não fez nada e eu criei essa situação para poder olhar para mim agora eu preciso olhar para mim e ver o que foi que foi acionado para que eu possa curar e essa cura é muito individual sim cada um se cura cada um tem o seu o seu caminho da autocura a sua jornada o que a gente como terapeuta faz ou os mestres é mostrar algumas possibilidades mas a escolha da jornada e do caminho é individual é de cada um isso mesmo você veja por exemplo uma sala de aula o professor está lá na frente dando aula falando 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 repetindo o assunto repetindo o assunto e o aluno está aqui brincando 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 não está prestando atenção a nada do que está sendo dito aí chega na aula e ela fala o que é a mesma coisa gente o estelho está aqui trazendo para a gente os mestres ascensionados outro dia eu conversando com a Marisa eu disse Marisa a minha sensação é que eles repetem a mesma coisa ela disse eles repetem a mesma coisa San Germano me respondeu numa live que ela estava fazendo acho que foi com o Matheus dizendo assim como a Bete perguntou vou responder a ela a gente repete mesmo a mesma coisa até vocês entenderem o que a gente está falando a gente está aqui quanto amor tem aí quanto amor tem aí para ficar repetindo 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 até que a gente aprenda a gente está num parque de diversão cheio de coisa para chamar nossa atenção para nos distrair de quem somos e aí a gente está lá com um aluno na classe brincando eles estão falando para a gente olha o caminho aqui olha o caminho aqui olha para você olha para você olha para você e a gente está brincando 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 uma hora de tanta gente perder na prova a gente vai precisar parar e prestar atenção e na hora que a gente parar para prestar atenção a gente vai ter que entender o que está sendo dito trazer para dentro e fazer a transformação necessária fazer a tarefinha de casa para poder aprender o que tem que ser aprendido né amiga porque o professor não vai fazer a prova para a gente porque ele já sabe e eles falam assim nós temos um amor ilimitado por vocês e o trabalho quem fala muito isso é mãe Maria eu trabalho incansavelmente por vocês e pelo planeta amém não é enquanto nós estamos dispostos a fazermos um trabalho incansável de semeadura da luz no planeta e por nós mesmos né e por nós mesmos exatamente eu eu penso assim sabe eu não posso curar o outro ninguém pode curar ninguém quer dizer eu posso curar a mim mesma e curando a mim mesma eu estou curando tudo que tem ressonância com essa cura né mas também estou como exemplo de que a cura pode ser realizada quando a gente se cura a nossa frequência se eleva quando a nossa frequência se eleva toda a frequência do planeta se eleva estamos todos interconectados cada um de nós que libera uma crença de prosperidade libera a mesma crença em outras tantas pessoas e em algum momento aquelas pessoas elas vão despertar para a sua nova realidade sim é isso mesmo e esse é um dos nossos grandes papéis na terra né queridona é fazer exatamente essa jornada né ô Beth eu sei e eu gostaria de ficar aqui com você duas horas conversando tá e eu tenho certeza que a galera que está com a gente também mas você tem compromisso você tem o seu grupo de estudo aí daqui a pouquinho né então o assunto do receber que você pediu para eu te lembrar vai ficar para a próxima live ótimo já vou avisar que a turma que está conosco né que a Beth volta nesse espaço aqui no Ser Mais Você para trazer todo esse amor toda essa entrega dela uma vez por mês né sempre na terceira semana de cada mês e na terça-feira então que é o dia de hoje dentro do nosso programa de autoconhecimento autodesenvolvimento e espiritualidade então queridos queridas anotem na agenda não percam né acompanhem o perfil aqui do Ser Mais Você que a gente sempre está divulgando a live da semana amanhã Beth a gente tem outra live falando também sobre a energia do dinheiro e as crenças que impactam esse aspecto né na nossa vida com a Chayane Tesman então a gente vai dar continuidade ao assunto das crenças amanhã por hora eu te agradeço profundamente amada por estar aqui e a toda a galera que veio com a gente né obrigada querida obrigada a todo mundo viu gratidão a todos gratidão a você um beijo no coração e até o próximo mês sim 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 um beijo amada queridos queridas se quiserem voltar amanhã para a live de amanhã com Chayane Tesman às 19h beijo para todo mundo tchau tchau obrigada gente obrigada Beth tchau